ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Dor e revolta marcam o velório da menina Julie, de 8 anos de idade. Ela morreu atropelada por um caminhão na zona norte de Manaus. Drogas sintéticas invadem a cidade em Manaus. Trio é preso, suspeito de comercializar êxtase em festas de classe média alta. Eletrobras, na mira do Ministério Público, a empresa deve devolver 3 bilhões e meio de reais aos consumidores. FGTS inativo, quem nasceu nos meses de março, abril e maio, deve ficar atento. É que para esses beneficiários já está liberado o pagamento do benefício. E os assaltantes continuam de olho nos celulares. No Amazonas são registrados, em média, mil boletins de ocorrências por mês dessa prática criminosa. Isso e mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Nós começamos esta edição do Jornal em Tempo falando de crimes que ocorrem com frequência aqui na capital. O roubo e o furto de celulares. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registra, em média, mil boletins de ocorrências por mês dessa prática criminosa. Só aqui em Manaus. Hoje eles são indispensáveis. Para tudo, para falar com o pessoal da faculdade, falar com o meu pai, com a minha mãe, que não moram aqui, junto comigo. Celular. Um objeto tão pequeno, mas de uma importância que não tem tamanho. A qualquer momento e em qualquer hora, ele pode tocar. É aí que mora o perigo. Aqui em Manaus, mil aparelhos celulares são roubados ou furtados por mês, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E não é difícil encontrar quem está nesta estatística. Foi no ônibus. Eu ia levando umas coisas, aí eu estava com a mão ocupada e acabei não me tocando com o celular que estava aqui exposto. Aí acabaram levando. Tem gente que anda com cuidado. Procuro não mexer no celular no meio da rua. Eu ando prestando atenção, porque tem muita gente. E aí eu presto atenção, porque a gente não sabe, não está escrito na testa, essas coisas, mas eu presto atenção. Ando bem escondido, então deixo em casa. Outros despreocupados. Que diga o Gustavo. Mas aqui no centro, hoje o senhor veio ouvindo música e com o aparelho na mão. É, hoje eu vim dar uma relaxada e fazer algumas coisinhas e voltar para casa. Pode estar relaxando para o assaltante. Não, não, não pode não. A gente ainda deve ter um pouco de fé nas pessoas também, né? O passeio era no centro de Manaus, o alvo preferido dos ladrões de celular. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos celulares roubados ou furtados na capital vem parar aqui, no centro da cidade. É onde, segundo a polícia, atua uma organização criminosa. Especializada em roubar, furtar e receptar esses aparelhos. Nós temos um problema aqui no centro, que é a questão da grande quantidade de pessoas que vêm aqui para fazer compras. E essas pessoas vindo, atrai de tudo que é tipo de comércio, tanto legal como ilegal. No caso, o ilegal seria a venda desses celulares. Uma das formas de acabar isso, além da atuação da Polícia Civil e Militar, além da atuação da Prefeitura, também da coibição da venda desorganizada ou venda ilegal, uma das formas também seria que a sociedade deixasse de comprar o aparelho. Todos os dias, centenas de homens estão na área central anunciando a venda e troca de celulares. Mas a polícia diz que tem dificuldade em combater o crime por causa da falta de provas. Em abril, completou dois meses de funcionamento do sistema lançado pela SSP que bloqueia celulares roubados ou furtados em Manaus. Até agora, quase 600 pessoas já procuraram as delegacias para solicitar o serviço de bloqueio do EMEI, que invalida o aparelho. Se o celular furtado ou roubado, ele é comercializado posteriormente. Alguém, até uma pessoa comum do povo vai e compra esse aparelho novamente. Se essa pessoa compra esse aparelho e começa a usar, daqui a pouco, em vez de comprar com o próximo aparelho, ela não irá comprar numa loja, ela irá comprar de novo de forma clandestina. Agora, se os aparelhos começarem a ficar bloqueados, o que vai acontecer? Da próxima vez, ela não vai querer comprar de um atravessador. Ela vai querer comprar numa loja, um aparelho certificado, onde ela possa garantir a origem dele. Aos poucos, a polícia tenta combater o crime que já banalizou. Mas é preciso andar com cuidado. Principalmente em locais de grande movimentação, é evitar atender o celular, olhar no WhatsApp, sempre colocar o celular no bolso da frente. No momento que, se tiver alguma emergência, atender, adentrar algum estabelecimento próximo, porque ali os criminosos não vão agir, vão evitar de agir. O dono do celular ainda é a ferramenta fundamental para reduzir esse tipo de crime. Então, é bom andar com cuidado. Pois é, e por falar em celular, celulares e estoques são apreendidos durante mais uma revista no Complexo Penitenciário Onísio Jobim, na BR-174. Quem nos traz os detalhes é o repórter Fred Rocha. A revista foi feita nos quatro pavilhões do regime fechado do Compage. Foram encontrados 23 estoques e 12 celulares. Participaram da ação 175 homens, entre os servidores da CEAP, da Humanizar, empresa que administra os presídios, e também policiais militares do Comando de Policiamento Especializado. Ao todo este ano, foram feitas 22 revistas no Compage. A última tinha sido no dia 6 de março, quando o Exército Brasileiro encontrou até radiotransmissores lá dentro do presídio. A Secretaria de Administração Penitenciária ressalta que essas revistas têm também o objetivo de encontrar possíveis túneis, já que recentemente um foi descoberto lá dentro e evitou uma fuga em massa dos detentos. Mas pelo menos desta vez, nenhum túnel foi encontrado. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred. Pelo menos 71 pedidos de seguro-desemprego foram fraudados no Amazonas. Os dados são do Ministério do Trabalho. O número corresponde a um total de 362.187 reais bloqueados. Segundo o Ministério, as irregularidades foram constatadas por meio do novo sistema de combate a fraudes no benefício destinado aos trabalhadores, implantado em dezembro do ano passado. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. Em todo o país foram identificados 21 mil pedidos fraudulentos de seguro-desemprego. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal. No próximo bloco, o Eletrobras terá de devolver 3 bilhões e meio de reais aos consumidores. E quem nasceu nos meses de março, abril e maio, já pode receber o benefício do FGTS inativo. É depois do intervalo.